Fala pessoal, vamos aí a um exercício de transferência de calor e massa do livro do Sêngio, capítulo 1, exercício número 14. Vamos iniciar. Um resistor cilíndrico tem uma placa de circuito de circo a 1,2 quarts de potência. O resistor tem 2 centímetros de comprimento e um diâmetro de 0,4 centímetros. Supondo uma taxa de transferência de calor uniforme de todas as superfícies, determina a quantidade de calor que esse resistor dissipa durante um período de 24 horas, b fluxo de calor e c a fração de calor dissipado a partir da superfície do topo e fundo. Bom, vou fazer a representação aqui do nosso resistor para facilitar o entendimento da questão. Então, eu tenho um resistor do tipo cilíndrico. Está aí o resistor, que pertence a uma placa de circuito. O que ele tem? E dá uma informação. Ele tem um comprimento aqui, que ele diz que o comprimento é de 2 centímetros, 2 centímetros, enquanto que eu tenho um dinâmico de 0,4 centímetro. O que a gente tem de informação? Ele dissipa 1,2 de potência. O que significa? Significa que a taxa de calor está saindo. A taxa de calor, que ponto, é igual a 1,2 W. Ou, se quiser escrever, que se representava de 1,2 Joule por segundo. Bom, essas são as condições aí. Então, vamos primeiramente para a letra A. A quantidade de calor que esse resistor dissipa durante um período de 24 horas. Essa é a taxa, ou seja, a quantidade de calor em um determinado tempo. Como que a gente calcula a quantidade de calor em um determinado tempo? Q é igual a taxa, que é Q ponto, vezes o delta T. Então, a gente vai ter aí que a quantidade de calor Q é a taxa 1,2 Joule por segundo, vezes o tempo. Ele quer um período de 24 horas. 24 horas. Só que a gente dá para botar a hora para o segundo. Então, a gente faz a análise dimensional em uma hora, possui aí 3.600 segundos. Agora, a gente pode cortar hora em uma hora e segundo em um segundo. Faz a multiplicação aí. A gente acha que a quantidade de calor que é dissipado aí em 24 horas é 103.680 Joule. Ou, se quiser aí deixar em quilojoules, 103,7 quilojoules. Essa é a quantidade de calor. Bom, nós vamos para a letra B. Na letra B, ele pede o fluxo de calor. Quem que é o fluxo de calor? É Qzinho ponto. Ou seja, a quantidade de transferência de calor, a taxa de calor, pela área que ele está passando. Ou seja, pela superfície. Ele diz que perde calor tanto pela área do topo, quanto pela do fundo, que são áreas iguais. Mas, que áreas são essas? Ele deu o diâmetro. Então, eu vou falar que é πd² sobre 4. E perde pela área do lado, que é esse comprimento, vezes o perímetro. E a área é essa. Essa área superficial é πd, que é o perímetro, vezes o comprimento L. Então, a gente precisa... A taxa de calor a gente tem, que é 1,2 watts, a gente precisa achar essa área, que é a área superficial. Então, a gente vai poder calcular aí. Que essa área superficial vai ser duas vezes essa área aqui, que é πd² sobre 4, que é a área do topo, da base do topo, mais a área da superfície em volta do semínio. Então, é πdL. Aqui, esse dão simplifico. E aí, a gente pode calcular. Então, vai ficar o quê? Vai ficar πd vezes o diâmetro. O diâmetro está em centímetros. A gente conversa para a média. Divide por 100. 0,004 metros. E colocar 0,004²² mais 1. V do diâmetro, 0,004, vezes o comprimento L. O comprimento L também está em centímetros. A gente passa para a média. Divide por 100. 0,02 metros. Então, vezes 0,02 metros. Ou seja, a área superficial total vai ser de 2,765 vezes 10⁻⁴ de metro quadrado. Assim, a gente consegue calcular o fluxo. O fluxo quer que ponto vai ser a taxa de transferência, que é 1,2 watts, dividido pela área superficial, 2,765 vezes 10⁻⁴ de metro quadrado. Ou seja, com isso, a gente calcula o fluxo. Calculando o fluxo que vai dar 4.340,6 na unidade de watts por metro. Se quiser deixar em 1 kW, divide por 1.000, fica 4,34 kW por metro quadrado. Lembrando que o k aqui de quilo equivale a 10⁻³, ou 1.000. Se a gente multiplicar por 1.000, volta a ter esse valor. E agora, letra C. E a gente tem aí na letra C. Ele quer a fração de calor dissipado a partir da superfície do topo e fundo. Então, você quer isso? É pegar. Ele quer a fração. Então, é pegar o calor que a gente tem transferido pela base e topo, dividido pelo calor total. Só que o que acontece? O calor dissipado por cada área é uniforme pelas superfícies. Então, ao invés de a gente calcular o calor que está saindo por cada superfície, a gente pode se multiplicar isso e fazer que isso é igual à área da base e topo, dividido pela área total. Então, o que vai ser a área da base e topo? É duas vezes, como a gente viu aqui, πd² sobre 4, dividido pela área total, em área total. Então, aqui também é πd² sobre 2, já simplificado aqui, mais πdR. E aqui a gente pode se multiplicar, se 2 simplifica aqui, fica 2, a gente vai ter aí igual. Para facilitar, a gente põe o π em evidência, aqui fica o d², esse 2 desce. Aqui embaixo fica 1 sobre, agora aqui essa fração, a gente põe o π em evidência, aí aqui a gente põe 1d em evidência, que tem os dois termos para facilitar a agrafão. Então, aí a gente sobra aqui com d sobre 2, aí a gente simplifica aí da seguinte maneira, π vai embora com π, aí o quadrado corta com esse d, esse 2 pode multiplicar aqui dentro dos dois termos, vai ficar uma razão aí de d dividido por d mais 2m, ou seja, d pode que for um centímetro mesmo, ou pode colimétrico, tanto faz, porque vai ficar dimensional, né? O d diâmetro é 0,4 dividido por 0,4 mais 2 vezes 2, que é o comprimento. Então, calculando isso daí, a gente vai achar um valor de 0,091, essa é a fração. Ou, um porcentagem, que multiplica por cento, 9,1 por cento. Bom, ou seja, 9,1 por cento é a quantidade de calor que dissipa pela base do dolo em relação ao total. O restante dissipa tudo pela lateral, a área superficial do cilindro. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou, não esqueça de deixar um like, se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, eu vou aguardar você no próximo exercício, ok? Obrigado!